Olá a todos, o meu nome é Patrícia Rocha, temos hoje mais uma live, vamos hoje falar sobre quando a língua precisa ir ao ginásio e para falar um bocadinho desta necessidade de se avaliar a língua, trabalhar a língua, vamos ter connosco uma terapeuta da fala miofuncional, que para além de ser terapeuta da fala miofuncional ainda tem ali uma formação extra, é assessora de leitamento materno, vamos chamá-la à conversa, já está aqui, já vos vou apresentar enquanto... ai, portanto... ai, portanto... ai, então... E temos aqui o convite Olá 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 Bruna, tudo bem? Consegues me ver? Sim, sim, consigo Fantástica, na última live Que eu fiz, tinha cá um convidado Não me conseguia ver E então, para ser muito sincera Estava assim um bocadinho Estava assim um bocadinho preocupada com isso Até questionei ali o marketing Vamos ver, vamos ver Porque estava tudo certo, portanto não havia razões Para isso não acontecer É muito melhor, porque assim eu tenho As tuas pessoas, as tuas reações Consegues ver o que eu olho para aqui A fazer e a comunicação é mais fácil Um bocadinho Bruna, eu ainda não te apresentei Queria primeiro só te agradecer por estares aqui hoje Connosco, não é comigo, mas é connosco Isto aqui é um espaço que é para todas as vezes Connosco Para quem não conhece a Bruna A Bruna Freitas é, portanto, terapeuta da fala Meio funcional O que já te atribui ali Uma forma de trabalhar um bocadinho diferente A Bruna, portanto, trabalha com bebês Com bebês, é apaixonada por esta área do bebê Acreditas mesmo que se tratar de bebês acaba por ser um bocadinho Ter o mundo de alguém nas mãos É giro porque é algo que eu partilho também A nível da opinião E isso também nos traz um bocadinho de responsabilidade a isto Sim Tenho um bocadinho de responsabilidade a isto E pronto, implica um bocadinho mais de estudo Um bocadinho mais de partilho Tenho um bocadinho mais de confiança Também és assessora de lactação Sim Te dá aí umas ferramentas fantásticas Para trabalhar-se neste mundo do bebê Sem dúvida Bruna Bruna, estás bem? Estou lá Boa, boa Olha, Bruna, queria primeiro se calhar falarmos um bocadinho do que é No fundo a terapia da fala miofuncional Nós estamos habituados a ouvir falar em terapia da fala E atribuímos sempre às crianças mais pescidas Dificuldade em pronunciar determinadas palavras E então temos a consulta tradicional da terapia da fala Que também é fundamental Para o sucesso escolar E para se conseguir ali uma comunicação mais correta No entanto, a terapia da fala trabalha aqui um bocadinho de forma um bocadinho diferente Então, deixe-te falar um bocadinho dessa tua área Que é uma área muito interessante E que há poucos terapeutas da fala que se dedicam a essa área Sim, sem dúvida Porque realmente a área da terapia da fala Até pelo nome em si É bastante redutor Porque trabalhamos um bocadinho de fala E muita coisa que está inerente a ela Se formos a pensar E esta área da metricidade orofacial Trabalha muito as estruturas A musculatura orofacial E as funções que estão também inerentes a esta musculatura toda Nomeadamente o sugar O respirar O engolir Que é deglutição O mastigar E o falar Digamos assim Diz, diz E esta área tem muito este enfoque Porque muitas das vezes os casos que nos chegam é muito pela fala E quando vamos ali estudar um bocadinho a anamnese, o histórico todo da criança E não só, porque nós também trabalhamos desde o zero até aos cem anos de idade Dependendo do que seja Por isso é que eu também sou um bocadinho apologista Cada terapeuta também tem que saber Aqui um bocadinho de cada área Mas quanto mais especializado for em determinada área Acho que consegue dar uma intervenção muito mais diferenciada, digamos E aquilo que eu estava a dizer Os casos que nos chegam Agora já não é tanto desta componente da fala Já são mais encaminhados, por exemplo, por medicina dentária Ou até autorrinos Exatamente por esta importância do respirar bem O posicionamento dos dentes Mas ainda assim Há muitos pais que ainda chegam Ah, ele fala bem Eu não percebo o que é que estou aqui a fazer Por isso É uma vasta área E que ainda é preciso Os mil saíram aqui um bocadinho O que é que trabalha E a importância dela Até para o desenvolvimento da criança em si Boa O vosso trabalho é realmente fundamental Cada vez Lá está Cada vez Estamos mais vencidas À necessidade de se fazer uma avaliação Com o terapeuta da fala O mais precoce possível E eu acho que o caminho do terapeuta da fala Acaba neste momento por estar quase Quase em paralelo com os médicos dentistas Inicialmente também não se ia ao dentista Assim numa fase muito precoce E agora E agora Logo Logo Nos primeiros meses de vida A criança O bebê é convidado Portanto A conhecer O seu odontopediatra E agora aqui acontece exatamente o mesmo Com o terapeuta da fala Meiofuncional Oh Bruna Diz-me uma coisa Quais são assim os sinais de alerta Que nos dizem Que ok A criança vai mesmo precisar De umas sessões de terapia da fala Meiofuncional Uma criança Bebê Bebê Podemos começar pelo início Bebê Já gostava Bebê É assim O bebê Costumamos ter a dor a amamentar Não é? Mas a dor a amamentar é um bocadinho geral Porque existem vários tipos de questões Que temos que averiguar De onde é que vem esta dor Na amamentação Mas normalmente é um indicativo Depois vamos logo apontar Para um freio alterado Porque estamos muito nesta Ok Eu vou um trapeta da fala Para ver o freio Aliás Tenho pais Que vão por vontade própria Mesmo para perceber Se o freio está alterado ou não Mesmo que a tene esteja a dar Dor Entre aspas Mais A mobilidade da língua em si É preciso perceber Se esta linguinha está a funcionar bem Se está acoplada No palato em repouso Por exemplo Isto é uma das coisas Que avalio logo Principalmente quando eles estão a dormir Que é Incrível Ou melhor Eles mal chegam Se eles estiverem Se eles estiverem a dormir Vou logo espreitar E ver se a linguinha está no sítio certo E depois Enquanto ele está a dormir Vou explorando um bocadinho O que é que os levou À terapia Se foram encaminhados Se foram por vontade própria E que mais Alterações mesmo na sucção Na abertura de boca Por exemplo Porque aí também avaliamos Esta componente da pega Se tem uma pega correta E eficaz De forma a não dar dor à mãe E não ser desconfortável Para o bebê E mesmo a nível de engasgos Se há engasgos frequentes A nível da respiração Se temos aqui Uma respiração afegante Se está constantemente De boca aberta Em repouso Ou seja É mil e uma coisas Que estão inerentes Aqui à face Que é preciso perceber Se é uma questão funcional Se é uma questão estrutural Se é preciso fazer Algum tipo de encaminhamento Antes de fazer Algum tipo de intervenção Ou então Se calhar Nem é preciso intervenção A nível da terapia Miofuncional Mas é necessário Outro tipo de encaminhamento Portanto Nós aqui Em trabalho Em equipa Tentamos perceber Aqui um bocadinho O que é que está a causar Esta dificuldade Na amamentação Ou mesmo na alimentação Caímos aqui um bocadinho No fundamentalismo De que tem que ser Amamentado Não Há mães e pais Que preferem Um aleitamento Através do leite artificial Ou pelo biberão E está tudo certo É óbvio que Temos que pôr aqui Os pontos nos is Que a amamentação É um ginásio facial Para o bebê Ele prepara Muito esta musculatura Mesmo a nível funcional E tudo Prepara bastante Para as funções a seguir Que é o mastigar E o falar É um bocadinho Portanto Esta lei também serve Um bocadinho para isto O que é Realmente é importante Fazermos aqui um trabalho Em equipa E não haver medo De ser feito Porque é a forma mais correta De se trabalhar Claro Aliás Quando Por exemplo No freio Nos freios linguais O que nós encontramos Aqui em consulta Acaba por ser Também Lá está Muitas vezes Há dúvida E dentro da dúvida O terapeuta Da fala Miofuncional Acaba por ser Quem desempata Porque No fundo Quem avalia a função Acaba por ser Realmente O terapeuta Da fala E temos Há sim Uns casos Que há ali Uma forte dúvida E No fundo Quem acaba Mesmo por desempatar As dúvidas Todas e todas Acabam por ser O terapeuta Da fala Diz-nos só O que é Que tem de fazer A língua Que os pais Acham que A língua está na boca Vai mamar Mas no fundo Ela faz assim Uma quantidade De movimentos Que não é só Não é só Estar ali Não De todo Aliás Nós Para avaliarmos Se a língua Se está a movimentar Bem Nós normalmente Colocamos o dedinho E fazemos a sucção Não nutritiva Ou seja Sem alimento E Como é um reflexo inato Do bebê sugar Nós colocamos Damos assim Um toquezinho No palato E vemos como é Que a linguinha Está a desempenhar O seu Pronto A sua função A sua mobilidade E tentamos perceber Se ela está a fazer Aquele movimento Ondulatório Que é suposto fazer Na maminha Ou no biberão Ou o que seja É suposto haver aqui Este movimento Ondulatório É também suposto haver Aqui um canulamento Da língua Ou seja Ela faz Uma espécie disto Para agarrar Uma mil Ou a detina Ou o que for E é preciso Que ela consiga Exercer esta função E Tocaste nesse tema Do freio Porque normalmente Pode haver aqui Um freio alterado Mas ainda assim É preciso avaliar Muitas questões Não só A parte anatómica Do freio Porque Há freios Que podem ser Um pouco curtos Mas são funcionais Por isso é que O freio Não é só ver E Ah Está curto Está alterado Pronto Vamos para Para corte Porque depois Se realmente Houver Um freio alterado Só conseguimos Através da Frenectomia Pernutomia E temos que encaminhar Para um odontopediatra Ou um cirurgião pediátrico Para fazer o corte E depois Tentar perceber Se a linguinha Está a desempenhar A sua função Normalmente Ou se Ainda precisa De aqui De alguma intervenção A nível Miofuncional Ou às vezes Até por exemplo De osteopatia Quando há Algum tipo de tensão Associada a esse freio Por isso é que convém Que cada profissional Saiba um bocadinho Da área De cada um Para perceber O que é que é Essencial Em cada caso Claro Claro Já agora Para Também puxar Um bocadinho Abraza Aqui à Minha Serrinha Já estamos Em Abre Esta Acho que é importante Também partilharmos Um bocadinho De conhecimentos Porque no fundo Nós falamos Em osteopatia E resumimos muito Para que as pessoas Compreendam Que estamos a falar De tensões A gente percebe O que é que é Uma tensão A gente já sentiu Os músculos Do pescoço Mais tensos Portanto facilmente É um termo Que vai E vai acompanhar O caso E facilmente Os pais vão entender O que estamos a falar Então é um bocadinho Vamos um bocadinho Além Do que é Do que é A tensão O que é que A nível da osteopatia De que forma Nós trabalhamos E melhoramos De forma Indireta A língua O nosso corpo O nosso corpo O corpo do bebê É um bebê Bíblico Não é? O bebê nasceu E vamos ter Na sua base Estruturas Não é? Anatômicas Que ainda estão Todas elas Muito separadas Está tudo muito É tudo muito Molinho Temos estruturas Que ainda se vão Encontrar Sobropostas Assim Não é? Porque o mecanismo De parte Leva a isso mesmo E Passados uns dias O crânio O bebê Deve equilibrar E devemos Ter o quê? Devemos ter Um crânio Livre De tensões Isto é Quando eu vou E testo Estruturas Deverão estar Livres O mesmo acontece Com a cervical A cervical do bebê É o pescoço Do bebê Aqui atrás Sofre uma série De compressões De movimentos De encaixe De rotação Mesmo na própria Cesariana São retirados Não é? A cervical Tem que estar Livre De tensões A cabeça Do bebê É para mim Ter realmente Mobilidade Ter mobilidade Porque quando eu Degluto Quando eu Degluto Quando a minha língua Está a desenhar O seu papel Há outras estruturas Que se devem Mover-se a mais Por exemplo A cervical Não pode estar Bloqueada Se tivermos Um bloqueio cervical Vamos ter um Compromotimento Da glotização Portanto A língua até pode estar Bem Mas a cervical Não está bem Temos problemas Outra Que se tem Frecuente Não sei Onde está a ver Partos de cara Partos de cara Partos de cara São partes Em que Todo o macio Espacial Recebeu Imensa Pancada E estas estruturas Estão Muito Muito tensas Quando isto é Quero mobilizar E vou encontrar Resistência Automaticamente A própria musculatura Da face Ficará Muito Muito tensa Muito tensa O bebê O que é que ele vai fazer Durante a mamada Vai usar Esses Esses músculos De forma De haver Muito Tenso Porque Já estavam Em torno Já aumentava Eu estou aqui Estou em tensão Até faço assim Uma certa tarefa E vou E vou agarrar Com muita força Sim Com compensação Até Com compensação Exatamente Mais Tens O ioi Tens Todas as estruturas Da Da face Da face Anterior Da cabeça E para o pescoço A estrutura Do ioi Da inserção Da inserção Depois A língua Não é? Mas ali vão para lá Parar Alguns deles Se eu tiver Alterações Aqui Faixas anteriores Do pescoço Muito tensas Muitas vezes resultam Ou um posicionamento Incorreto Entre a utrina Partos complicados Ou Refluxo Por exemplo Um bebê Que tem Muito Refluxo Aquele Subir Constante De Leite Que há por ser De certo modo Patológico Há o refluxo Fisiológico Que vamos tolerar Um bocadinho O que é O excesso Que há por ser Um grau De imaturidade Mas temos aqueles Grandes refluxos Que se dão Para um ganho No tempo Que estão ali Em pactar Que impedem o bebê De engordar E que trazem desconforto Esses tornam Estas estruturas Extremamente tensas Porquê? Porque há acidez Que irritam Portanto O próprio Acidez Acabe por irritar Um bocadinho Os tecidos E portanto Se eu tenho Um eóide E todas as estruturas Entre os pescoços Alteradas Vamos ter Vamos ter Um déficit De legalidade Da língua Também Por isso é que Trabalhamos em equipa Sim Sim É fundamental Trabalhamos em equipa Sem um Não há resultados Sem outro Também não há resultados Portanto É Isto realmente É preciso Percebermos O que é que Cada um faz Para conseguirmos Ajudar realmente Cada caso Sim Oh Bruna Diz-me uma coisa Tu és assessora De aleitamento materno E depois diz Esta visão extra De como se deve Portanto mover A língua Qual é a tua opinião Quanto as chupetas É assim Depende Depende muito Da dinâmica familiar E de que forma É que querem usar As chupetas Há famílias que não querem Mesmo usar a chupeta Porque sabem Perfeitamente Que depois Pode haver aqui Alguma dificuldade Na sua retirada E o uso prolongado Pode também gerar Algum tipo de alterações Na cavidade oral Já estamos Fartos de saber isso Mas tentar perceber A janela de oportunidade Digamos Para introduzir Porque imaginemos Que a mãe A mãe está a começar A amamentar o bebê E introduz Uma tetina artificial Nomeadamente Uma chupeta Ou até um biberão Ou até um mamilo de silicone Por exemplo Vai aqui Haver uma Pode Pode haver Como pode não haver Uma confusão de bicos Isto porquê? Porque na mama Há um esforço extra Que o bebê tem que fazer E esse esforço extra É natural E é necessário Para desenvolver Esta musculatura toda Enquanto que Numa tetina artificial É um bocadinho Mais fácil Digamos E a lei do menor esforço Infelizmente Às vezes Cai um bocadinho Para as tetinas artificiais E pode gerar aqui Um desmame Portanto É essencial Que quando um bebê É amamentado Que a amamentação Esteja realmente Bem estabelecida Para introduzir Algum tipo de tetina Após E depois Tentar perceber Até mais ou menos Que idade É que se deve retirar Para não haver aqui Alterações Na cavidade oral Nomeadamente Na posição da língua E nos dentes Claro Pois Realmente Nós temos A chupeta está ali Pensamos muito Nos dentes Mas acabamos Por nos esquecer Que não é Também Não é só os dentes É a própria Mobilidade da língua Que vai ficar alterada E podemos ter então Sentidos A nível De mobilidade Da língua A primeira fase O bebê Nasceu O primeiro Grande desafio Que ele vai encontrar Para além de ter Que se adaptar A nível de respiração Ao meio externo Vai ser Conseguir mamar E um bebê Que consiga mamar Na mama da mãe Portanto Já partimos Do princípio Que há ali Uma série De limitações Que poderiam Podem não estar ali A impactar Mas depois Mais para a frente Podemos começar A ter problemas Com a língua Mesmo o bebê Mamando Na mama da mãe Não é? Consegue retirar O leitinho E depois Chega ali Mais para a frente E podemos começar A ter alterações Na língua O primeiro Quando começamos A alimentação Complementar De que forma Os pais Que inicialmente Achavam que estava Tudo bem com a língua Sem olhar A introdução alimentar E têm assim Uns desafios De que forma A terapia A terapia da fala Neofuncional Pode ajudar A promover Portanto Este início Da alimentação Complementar Como sendo Um momento tranquilo E no fundo Se falavam Claro Claro Sim No início Da introdução alimentar Tentamos chamar Um bocadinho A atenção Os sinais De prontidão Que indicam Que o bebê Está preparado Realmente Para comer Porque temos Aquela Idade Normalmente Dos seis meses Em que se começam A introduzir Os alimentos Mas precisamos De perceber Se realmente O bebê Nessa altura Está preparado Ou não Nomeadamente Se tem controle De cabeça Controle De tronco Se tem interesse Pelos alimentos Já se consegue Sentar sem apoio Mesmo este reflexo Do sugar Porque eles têm Muito Este reflexo Ainda ativo De trazer A língua para fora É preciso perceber Se este reflexo Já está Diminuído Porque Imaginemos Começamos a dar Uma colherzinha Vamos pensar Assim Num caso Hipotético E ele Está sentindo Assim Não vai aceitar O alimento Digamos assim Por isso É preciso perceber Se o bebê Está Preparado Para iniciar Esta alimentação E também Vemos De uma forma Geral Como é que O bebê Se vai Habituar Esta Introdução Dependendo Do que é Que a família Está confortável Em começar A utilizar Temos Temos Várias Abordagens Tradicional Que é Dar as papinhas Assim Os alimentos Mais pastosos Com a colherzinha Ou seja O adulto Dar ao bebê Temos esta Abordagem Também Do baby led winning Que também se fala Que é Para promover Aqui a autonomia Do bebê Fornecer os alimentos De forma segura E que promove Aqui a exploração De várias texturas Várias consistências E é uma fase Muito gira Porque depende Também De muitos fatores Se realmente O bebê Está 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 realmente Dentro da Pronto Dentro desta Dinâmica Com os pais E fundamental Fazer com que Este processo De alimentação Seja o mais Pazeroso Possível Tanto para a Família Tanto para o Bebé Levá-lo A experimentar Vários tipos De alimentos Para que não Haja aqui Uma possível Seletividade Alimentar Mais tarde Isto porquê? Porque eu tenho Recebido alguns Casos Em que os pais Têm muita Dificuldade Em introduzir Certo tipo De alimentos E consistências Pelo risco De engasgamento Têm muito medo E pronto Nós aqui temos Que desmistificar Muito estas questões Que os alimentos Têm que ser Fornecidos De forma segura E que têm Que estar sempre A ser vigiado Ou seja O bebê Durante o momento De alimentação Tem que estar A ser vigiado Não é óbvio Por isso é que Tentamos Que o bebê Esteja dentro Do momento Da refeição Da própria família Ou seja Que não Seja o bebê Primeiro a ser alimentado E só depois a família É tentar Que isto seja O mais normal possível Como se fôssemos Realmente Uma família De quatro adultos Ou já crianças E por aí É Mas esta questão Do medo De engasgar Depois faz com que Os alimentos Sejam introduzidos Muito mais tarde E Haja aqui Uma aversão Para Certo tipo De consistências Sim Isto é O que eu me deparo Hoje em dia Também E é preciso Que os pais Percebam Que há Aqui uma preparação E que deve ser feita Uma consulta Até com o nutricionista E tudo Para Perceber Estas questões Antes de Fazer qualquer tipo De Pronto De método Ou abordagem Acho que faz todo Acho que faz todo Sentido Porque há uma grande Carência Nessa área Os pais vão A uma consulta Não é? Dão-se toda De rotina Com o bebê E então O que lhes é dito É Vamos começar Com o sofá Ou vamos começar Ok E podem introduzir Isto e isto E os pais É ok E agora? E agora? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? É que depois A língua Acaba por Por ter que trabalhar Mais nessa fase Não é? Portanto pode ser aí Realmente Pode ser aí Realmente Um desafio Um desafio extra Diz-me uma coisa Tu defendes Para um corrente desenvolvimento Portanto De toda a atividade oral Alguma boa mobilidade A língua Tu defendes O baby led winning Defendes Um misto Orientas-te Pelo que a família Procura Qual é Focando-nos agora Mais mesmo Na parte Da função lingual E do desenvolvimento De uma correta De dilutição O que é que para ti Faz mais sentido? O bebê está pronto Já tem sinais De prontidão Estruturalmente está bem Já consegue Segurar o tronco Já não tem O reflexo De Lá está Não está sempre Com a liga De extrusão Da língua Muito ativa Já leva Objetos à boca Está pronto Para ti Qual é a melhor opção? Esse Como tu disseste Vai muito de encontro Ao que a família Procura E também Porque imaginemos Temos uns pais Que Que não Não têm assim Uma diversificação Alimentar Assim muito grande Vão estar A introduzir Certos Certos alimentos Ao bebê Que eles Não comem Ou seja Depois vão estar A dar aqui Um Não é um mau Exemplo De todo Mas não estão A dar o exemplo E o bebê Pode perder o interesse Nesse tipo de alimentos Depois Por isso Aquilo que eu costumo dizer É Ok Pode haver aqui Uma abordagem mista Para estarem Confortáveis E também Para fornecer Aqui Um bocadinho As texturas E outro tipo De consistências Para o bebê Começar até A desenvolver O mastigar Que é aqui Nesta fase Que ele começa A fazer a lateralidade Da língua Porque aquilo que ele fazia Era muito centrado Na amamentação E agora Começa A levar os alimentos De um lado para o outro Portanto A língua agora Vai começar A adaptar-se De outra forma E O O que fornece Aqui Esta estimulação É o alimento em si Tentar Ele não precisa De dentes Como Muita gente Pensa Que o bebê Precisa de dentes Para começar A mastigar Não Porque ele tenha Tenha gengiva Mas começar A introduzir Certo tipo De consistências Exatamente Para ele Explorar E experienciar Mesmo a nível Sensorial Este tipo De Pronto De novas experiências Dos alimentos Por isso Aquilo que Eu costumo Deixá-los um bocadinho Mais tranquilos É que podem Fazer aqui Uma abordagem Mista Pronto É Pois É É É É É É É Usar totalmente Esse Mesmo acontece Com creches Mas creches Não têm Condições De segurança Em primeiro lugar Porque implica Estar realmente Atento E ter tempo E a gente sabe Neste momento As creches Estão super lotadas Não há Não há Vagas Portanto Portanto Esta abordagem Dificilmente Se encontra A ser totalmente Aplicada Totalmente Totalmente Claro que Acabam por dar Um grau de liberdade Mas acabam por ser Um bocadinho Limitadas Na sua utilização Portanto Partindo do princípio Que então Ok Vamos ter que usar Uma colher Para ti Qual é a melhor colher Bruna Para se iniciar A introdução alimentar Nós queremos Que as nossas crianças Sejam fantásticas E que têm Uma mobilidade Língua incrível Portanto Vamos lá Olha Ainda há pouco tempo Fiz um post Sobre isso Vamos lá Vamos lá Explicar Depois De muitas colheres Que existem no mercado Assim como Chupetas E biberões É bastante difícil Realmente Perceber O que é que é melhor E o que é que não é Mas a nível de colheres Convém que seja O mais rasa possível Ou seja Que não seja tão profunda Ao ponto de Ter que fazer um esforço A extra Para tirar O alimento Convém que não seja Grande demais Ou seja Que não seja maior Que a língua dele Porque pode haver aqui Uma descoordenação E que Seja Daquele silicone Mais durinho Ou seja Que não Aquelas colheres Mais maleáveis Digamos Estimula muito A sucção ainda Porque são muito Porque se deformam E convém que seja Uma colher Quase Como se fosse Uma colher normal Como nós Mas que Potencia Aqui As estruturas orais De forma Correta Existem também Aquelas colheres As Namnam Digamos Que é aquela Marca mais conhecida Que são as Pré-colheres Que incentivam Mesmo a autonomia Do bebê Ou seja Tem uma pequena Aberturazinha São duas Ou seja Uma tem a parte De trás Tapada Para alimentos Menos consistentes Para não cair E a outra Para alimentos Mais consistentes Porque não tem Aquela Aquele tapar Digamos Pronto Essas colheres Também são Bastante boas Porque permite Ao bebê Estar ali A explorar Pode servir Como um Mordedor Também Para preparar Aqui as estruturas Orais Para alimentação Eu sou Super apologista Dos mordedores E eles gostam Bastante Porque normalmente Nesta fase Eles estão naquela Fase oral De meter tudo À boca E esses mordedores São espetaculares E quanto Mais eles Tenham Texturas Diferentes E ainda melhor Porque faz com que Eles experienciem Vários tipos De estímulos Mas é muito engraçada Essa fase Porque os pais Pensam sempre Não, não pode Estar com as mãos Na boca Não se pode Vavar Não se pode Nada Pode Deixem Deixem os bebês Fazer isso Porque é um instinto De sobrevivência Eles pela cavidade oral Experienciam o mundo Eles descobrem o mundo Através da cavidade oral Portanto Deixem Experienciar E convém Sempre Estar atentos Àquilo que eles Muitem na boca Se é perigoso Ou não Mas Deixá-los Livremente Explorar Essa Pronto Essa fase É muito bonita Boa É mesmo É muito giro É muito giro E muito caótica É desafiante É desafiante É desafiante Mas vale-se para Pois o caos Nós divertimos mais no meio do caos Do que no meio da serenidade Há tempos depois Para estarmos Sim Está almoçando Está almoçando Está dormindo Olha Bruna É Pois realmente Realmente É que Estás a falar De um assunto Que Fica a parecer Muito interessante Que é Essa necessidade De explorar A cavidade Oral Que está Muito cedo Eu costumo dizer Que a criança A criança Já vem com tudo Pré-definido Não é? E com as suas necessidades Bem marcadas Bem estabelecidas Mas é que Vamos tentando Muitas vezes Por desconhecimento Vamos tentando Não Não falo Isto Isto Para o adulto É esquisito Mas para eles Faz todo sentido É que Como tu disseste E bem É o espírito De sobrevivência Assim No seu No seu Apogê O máximo Ok E nós Contrariamos Estamos tramados Que aquilo é Direção é aquela E eles sabem Que a direção É mesmo Mesmo aquela Na introdução Alimentar Que falaste Que a língua Vai fazendo Os movimentos O outro Ai Começamos então A ter uma Matificada De neutralidade Da língua A própria mandígua Também começa A ter aqui Uns movimentos Um bocadinho Diferentes Portanto Aqui Podem 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 Começar Problemas Não é? Se eu Começasse Só A mastigar Para um Do lado Vou começar A entrar Numa área Que leva A patologia Não é? Estava tudo Muito bem E eu começo A comer E começo A mastigar Mas digo Sempre para o mesmo Lado E podemos Então aqui Ter patologia Queres Dar uma Ajuda A casa De como Primeiro Esses hábitos Errados Podem Influenciar Pois eu Complemento Igual muito Para ir Relacionar A extraciopatia Porta aí Sim Esta questão Da mastigação Tem muito Que se lhe Diga Porque a partir Do momento Em que Eles começam A maturar Esta função Começamos A ver Um Predomínio Como Estavas A dizer De Mastigar Apenas Para um Lado E o que É que isto Vai provocar A longo Prazo Alterações Em tudo Alterações Tanto no Posicionamento Da língua Tanto no Posicionamento Dos dentes E Mesmo A nível Da alimentação Já vai Começar A ser Um pouco Difícil É óbvio Que existem Vários tipos De questões Na mastigação Normalmente No início Temos aquela Mastigação Um bocadinho Mais verticalizada Às vezes Pode haver Esta rotação Que é suposto Haver Um Movimento Rotatório Eu às vezes Costumo dizer Os mais Pecadinhos Que é como Se estivesse Sabes como é que Funciona a máquina De lavar roupa Anda sempre assim Não é? Ou seja O alimento Também tem que andar Sempre Aqui à volta E com a língua A ajudar Como é óbvio Mas Normalmente Quando temos Uma preferência Por um lado É um bocado Dos trabalhos Porque Depois Temos que encaminhar Para os Odontopediatras Também Porque às vezes Quando já está Bastante acentuado Principalmente Quando A mandíbula E o maxilar Começam a ficar Cruzados Como nós Costumamos dizer Depois a língua Não vai ter Estrutura Para conseguirmos Adequar uma Mastigação Correita E às vezes E às vezes aí Precisamos Um bocadinho Da ajuda Do odontopediatra Para perceber O que é que é melhor Nestas questões Às vezes Pode haver Aqui indicativo Para um Aparelhinho De ortopedia Afinal dos maxilares Mas eles Sabem explicar Melhor Esta questão Ou Outro tipo De tratamento Que seja Adequado Mas normalmente Quando nós Não temos A estrutura Não conseguimos Pronto Aplicar Na função Por isso é que Mais uma vez Entramos aqui Na equipa Gila Olha Eu recebi agora Aqui uma mensagem Eu nem te contei Sabes que eu recebi Depois de anunciar A live Contigo Eu recebi mensagem Sim Algumas mães A dizer É Essa pessoa Fala Da minha filha Ai que E agora Tenho aqui Uma mensagem Meu pelo Luís Partilhamos também Um caso Que é o da Leonor E que ela está aqui A dizer que nos adora As duas Portanto ainda bem A Leonor A Leonor É É É um doce É um doce E a educação Lá de casa A forma como eles Estão a educar Incrível Super Super Respeitadora É Maravilhosa Magnífico Eu fico encantada Com ela Pronto Pronto Prometido que falava Então um bocadinho Desta questão Das mordidas Cruzadas A mordida cruzada Acaba por entrar Um bocadinho Dentro da área Da fisioterapia Também Da osteopatia Também Eu sou fisioterapeuta E osteopata Na parte da fisioterapia Também vemos Ai obrigada Estou a agradecer De nada Não sei que agradecemos Pronto Tudo que seja A mastigação Acabamos por ter que trabalhar Um bocadinho A própria musculatura Não é verdade Se eu tiver Apuntos de atenção Com os grupos musculares Em detrimento De outros Por mais que eu vá E educar Torna-se um bocadinho Complicado A musculatura Perceber Que não precisa De trabalhar Sobre Sobre a tensão O que é que eu vejo Que acontece A nível de consultas Estas tendências Estas claras Necessidades De mastigação Para mais Para um lado Para o outro Muitas vezes Saem por detrás Os torcicólogos Porque se eu tenho Um torcicólogo Por exemplo Aqui Isto é um lado direito Se eu tenho Um torcicólogo No lado direito Todas estas estruturas Preciais Mesmo o crescimento Da mandíbula Vai-se fazer De forma Assimétrica Portanto Eu tendencialmente Vou fugir daqui Vou gostar Vou mastigar Para o outro lado Porque Já é Mesmo a nível Biomecânico Se eu incluo Minha cabeça Automaticamente A minha mandíbula Vai desviar Para o outro lado E portanto Daqui Deste comportamento E isso é legal Até para não ter nada Eu ter por exemplo Problemas mais em baixo Mas a nível Da lombar Com alguma Alguma Uma formação Do sacro Por exemplo Muitas vezes São associados Em isso Descoliosos Com os primeiros sinais Descoliosos Que estão ali E escondidas E que dão direito Também A um componente De inclinação Cervical Esta biomecânica Por si só Já vai E já altera A forma Como a mandíbula Se vai comportar Depois Vamos trabalhar Todos em mim Exatamente E os bebês Porque a própria A língua não vai Saber O que nós Encontramos É que mesmo A língua desse lado Do lado Do torcicolo Acaba por ter Déficit de mobilidade Tudo isso Está interligado Onde não conseguimos Encontrar um paciente Que tenha Uma patologia Muito específica Ali isolada E que não interfere Com mais nada Difícil Até porque isto Remete muito Para os bebês também Por isso é que Quando eles têm Uma preferência Até para mamar E tudo Temos que realmente Ver se não existe Algum torcicolo Ou algum tipo De questão Que esteja aqui Interferir Para ele Só preferir Uma mama Por exemplo Pronto E eu quanto a isso Queria-te fazer Uma questão E é Se o bebê Só tem preferência Não Só temos patologia De uma mama Patologia de uma mama Portanto Só tem mastitos Uma determinada mama E o bebê Prefere A outra Se desenvolve mastitos Naquela É porque o bebê Prefere A outra E tem uma Batega na outra E se diz-nos O que é Exatamente Isso diz-nos Podemos ter Um freio lingual Ou não Isso é Outra Das grandes Questões Que andam por aí Que é ok Tens dificuldade Na amamentação Então tens um problema No freio Ok O problema vem Do freio E de certeza Mas se o bebê Porventura Tiver este comportamento Assimétrico Qual é a tua opinião? Porque a língua Está ali na boca Não é? Devia dar patologia Dos dois más Sim Sim Depende Isto é muito Ou melhor Não é linear Porque às vezes Existem os dois Existem as duas coisas Um freio alterado E pode haver aqui Algum tipo de tensão Por exemplo Um torcicolo Ou outra questão qualquer Que faça o bebê Preferir Aquela mama Portanto Vai depender Mesmo até Da postura corporal Do bebê E da forma Como ele está na mama Porque isso influencia muito O posicionamento Que ele está na mama Portanto Vai muito depender Mesmo Da dinâmica É preciso perceber É preciso avaliar Como é que é a mamada Para vermos realmente De onde é que vem Estas questões todas Portanto É uma resposta Que não te consigo dizer Que é chapa 5 Porque muitas vezes Não é Às vezes é As duas coisas Em simultâneo E temos que atuar Nas duas coisas Em simultâneo Boa Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Perfeita Perfeita Eu costumo dizer Eu costumo dizer O seguinte Que realmente Havendo Havendo Dificuldade Numa das Estruturas Numa Numa das mamas Só Podemos ter Muita Muita coisa Acontecer Até pode ter A própria mama Não é Podemos ter Até uma mama Com Um bocadinho Diferente E então Só dá Patologia Nessa Desse lado Mas já ouvi Já ouvi Esta afirmação Que ok Se o problema Fora unilateral É porque Não tem nada A ver Com o feio lingual E acho Que é um bocadinho Não sei Acho que é um bocadinho Arriscado Se definir o sempre E o nunca Dessa forma Se calhar Poderá estar Relacionado Com outras coisas Sim Caso por acaso Porque Vou dizer Uma coisa É um caso Que foi muito interessante Foi de uma Criança Que lá está Já tinha Uma mordida Cruzada E quando eu fui A avaliar Principalmente A mastigação Ok A mordida Cruzada Para o lado Direito Aqui dá-nos Indicativo Quase Que a mastigação É feita Só para o lado Direito E quando eu Vou a ver Ela só mastiga Para o lado Esquerdo E eu fiquei Há aqui outra coisa Que eu preciso Explorar Porque Não é Nós caímos logo Na tentativa De que É aquilo É aquilo Não Nem sempre Porque isto pode ter surgido Como forma de compensação Ok Isto porquê Porque quando eu fui Analisar Muito o histórico Houve aqui Uma chupeta Que foi retirada Muito mais tarde E quando eu Perguntei Esta questão Da chupeta Perguntei À mãe Esta chupeta Ela ainda usava Mesmo Para fazer sucção Ou já andava aqui Tipo A brincar A trincar E a mãe Virou-se logo Para mim E disse Ah Ela realmente Trincava muito A chupeta E eu perguntei Para que lado É que ela trincava A chupeta E ela Para o lado direito Realmente Agora que eu estou A perceber as coisas E eu Pois Ok Há aqui um predomínio De um trincar Para este lado direito E esta mordida Cruzada Veio-se a desenvolver Para este lado direito E como compensação Por falta Pronto Como compensação Ela veio Mas ficar Para o lado esquerdo E nós Logo É Mordida coisa Para lá direito Mas fica só Para lá direito Não Pode não ser Pode não ser Pode não ser Tudo Tudo o resto Acabamos por ter ali Um enquadramento Não é? E É alguma A história A história importa E o que aconteceu Mesmo Antes Não é? Mesmo dentro da barriga O bebê começa A derrotir Ainda dentro Da barriga Da mãe Portanto Não podemos olhar Para o caso Ali Só ver Aquele bado Temos Que olhar Para trás Estavas-me a falar Estavas-me a falar Das chupetas E realmente Encontra-se em consulta Assim Umas deformações Mesmo do próprio maxilar Sem ser mordida Aberta Mas com esses vícios Com esses vícios De mastiga De morder A chupeta Meio lateral Que alteram Totalmente O desenvolvimento Correto De um dos Maxilares E são São realmente Interferências Que levam Às suas Às suas Consequências É Olha Queria Para acrescentar Aqui uma Diz Não É que eu vejo Cada coisa Hoje em dia Que eu fico Mesmo Ok É isto Não é nada Linear Caso a caso Eu preciso Explorar Tudo e mais Algum Para perceber Onde é que é Porque eu trabalho Muito Com a causa Eu costumo dizer Que eu Pareço uma criança Na idade dos porquês A toda hora Eu preciso perceber Porquê que isto Está a acontecer E não me vale a pena Estar a intervir Sem estar a perceber Porquê que aquilo Aconteceu E eu normalmente Dou este exemplo E entrando aqui Um bocadinho agora Na respiração Porque é o exemplo Assim mais simples Ok Temos uma criança Que respira pela boca Ok O normal É Para promover A respiração nasal Tudo muito certo Mas Depois Começamos a ver Que não está a haver Aqui evoluções Nenhumas Então porquê Ok Este porquê Já devia ter sido Feito antes Porquê que aquela criança Está a respirar pela boca É preciso perceber Se há realmente Alterações nas estruturas É preciso perceber Se há algum tipo De obstrução no nariz Que está a impedir O normal funcionamento Do nariz Portanto Só a partir daí É que eu consigo perceber Ou que eu consigo perceber Não Que eu consigo intervir Quando perceber a causa Se por acaso É uma obstrução no nariz Normalmente Eu encaminho Para o otorrino Para perceber Se há algum tipo De tratamento Ou às vezes Podemos Ter que recorrer À cirurgia Para remover Na totalidade Ou não Dependendo de cada caso A obstrução Que é para eu Depois conseguir Adequar aqui A musculatura toda E promover a respiração Para o nariz Porque senão Não me adianta Estar aqui A trabalhar o nariz Tã, tã, tã Com todo tipo De exercícios Giros e lúdicos E por aí fora Quando aquele nariz Realmente não está A funcionar Portanto Temos que estar Sempre aqui Porquê? Porquê? Porquê que isto Está a acontecer? Porquê que veio isto? Porquê que é? É a visão Correta, Bruna Essa é a visão Super, super correta E dentro dos porquês Lá está Acabamos por ter Necessidade De ter aqui Uma equipa Multidisciplinar Um respirador vocal Podes ter Como falaste há pouco Um problema relacionado Com o nariz Uma oposição E as duas coisas Andam em sintonia Tudo Tudo É que encontrar A primeira A primeira Uma criança Por exemplo Com um prelingual Não detectado Na ciência Pode Se tornar Um respirador Bocal E o nariz Até não teria Inicialmente Não teria Culpa Passou depois A ter Porque se desenvolveu De forma De forma Eu chamo-lhe Estreita Está bem? O nariz Cresce Com a passagem Do ar Se não tiver Passagem Do ar Pelo Mesmo Começamos A ter Um corpo De uma criança Grande Num bebê Pequeno E então Claro que Vamos começar A ter Obstrução Obstrução Nasal Outra das Coisas Que nós Trabalhámos Numa Osteopatia Queria Só acrescentar Daqui Um dado São A própria Forma Do crânio De um balão 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 Muito giro Se eu Espremer Assim Passa A ter Um grânio Andólico Cephal Esta configuração Dá lugar A um balão Mais alto Um balão Mais alto Há pessoas Que estruturalmente São assim Estão Estar E está Tudo bem Até não há Patologia A criança Respira Respira Bem pelo nariz Não há Problema Nenhum Bebendo Respira Bem pelo nariz E não Não há Problema Nenhum Há outras Estas Outras Dois De um E se eu Tenho um balão Alto Se eu Tenho um balão Alto Portanto Um cérebro A boca Assim Mais Mais alto Eu vou Impactar Primeiro No nariz Vou ter dificuldade De respirar De respirar E na língua Porque a língua Coitada Ela até pode ser Pode ser Uma língua Assim Que bem Nenhuma Mas até Chegar lá Tem que percorrer Assim Uma distância É considerável Isso é Outra das intervenções Que nós Realizamos Às vezes São as duas coisas Temos realmente Um palato Alto E uma língua Que por acaso Tem um freio alterado E nem se pode Falar lá em cima Por falta Porque está presa Digamos assim Claro Às vezes Interligados Claro Para além Destes crânios Que são Assimétricos Que formos mais Assimétricos Tanto em altura Isto é o Dólito Os bráqueas Também trazem Estes franceses Estás Os bráqueas Acabas por ter Por ter Mesmo aqui A nível de garganta Algumas Algumas alterações Porquê? Porque vais ter Uma verticalização Do occipital Sempre Associado Dos bráqueas Esta configuração Temos uma verticalização Do occipital Estamos quase a acabar Meu Deus Deixamos-me Não o cortaram Temos aqui Uma verticalização Do occipital E aqui Nesta zona Do occipital Inserem-se as faixas Farínges De garganta Portanto Isto Um bráqueo Cepálico E alterações De normalidade Da língua Alterações Da deputição Estão ali Super De mãos dadas Portanto A forma do crânio É fundamental Depois temos As pelagens Celias Que acabam Por dar Aquele comportamento Assimétrico Muito parecido Não idêntico Mas parecido Aos O que mesmo acontece Com os coliosos Cranianas Uma torção Craniana Provoca Também Uma pessoa Com os coliosos Tem a cara Assimétrica Também Portanto Se eu tenho Uma cara Assimétrica Uma torção Craniana Toda a musculatura Todas as estruturas Envolvem-se De forma assimétrica E eu posso ter Porque temos Sei lá Leite que escapa Por um dos cantos De a boca De outro Que está tudo bem De aquele lado E temos ali O leite a escapar Portanto A estrutura e a evolução Têm andado Mãos unidas Eu costumo dizer Se for funcional Tudo certo Vamos trabalhando Quando a função Fica comprometida Que é por exemplo O caso dos respiradores Bocais Se apesar De tudo Continuamos a ter Em repouso Uma criança Que começa A respirar Só respirar Pública A evolução Será sem dúvida Negativa Porque a função Não está lá E vamos ter Vamos ter Patologia Pela certa Portanto Oh Bruna Tu disseste-me Tu disseste-me Já me disseste Trabalhavas com Autorrinos Com osteopatas Suponho fisioterapeutas Também Não é? Pediatras Mais Mais especialidades Que eu costumo Trabalhar Não sei se já Disseste Os odontopediatras Trabalho muito Trabalho muito De mãos dadas Com eles Mesmo a nível Escolar E tudo Às vezes Tenho Algumas participações Dos professores Eu sei que não é bem Ou não é uma especialidade Mas acaba por Também Pronto Estar aqui Um bocadinho A ajudar No que é que No que é que é preciso Fazer na Criança Mas eu acho que Passa Passa muito por aí Qualquer tipo De especialidade Que acha Que acha O terapeuta ocupacional Também Não é verdade O terapeuta ocupacional Acaba por ser fundamental Também aqui Nesta Nesta área Portanto Tudo Sim 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 Já me estava Acho que isso é Que eu trabalho Todos os dias Com o terapeuta Sei lá E chegas ao trabalho E Eu fiz uma espera E gosto também De fazer muita partilha Com Terapeuta da fala Não só Entre diferentes áreas Mas também Ter aqui Outra visão Que me possa Por exemplo Às vezes estar a escapar Mas gosto muito De 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 haver esta partilha De conhecimento E E também Esta revisão Dos casos Às vezes Gosto de fazer Com certos Terapeutas da fala Principalmente aqui Da área Da motricidade Aorvacial Porque pode haver Detalhezinhos Que me podem Até estar a escapar Ou até podem Estar a escapar A outro profissional E precisamos aqui De De uma aldeia Como se costuma dizer Para realmente Criar uma criança Por exemplo É mesmo É mesmo E esse é o procedimento Correto Tanto a nível familiar Como a nível Também Depois Dança Bruna Estamos a chegar Ao final Do nosso live Antes que nos corte Queres acrescentar Alguma coisa Não Acho que Neste momento No mundo Em que vivemos E hoje em dia Precisamos mesmo Ter assim Uma visão Holística Das coisas E perceber Que cada um Trabalha muito A sua área E que nós Não podemos Fazer o trabalho Dos outros Porque às vezes Por causa de falta De recursos Ou questões Financeiras E tudo Às vezes Parece que Incultem muita pressão Ao profissional De que tem que resolver O problema todo E às vezes Não é bem assim Porque não temos Essas ferramentas E não devemos Porque cada um Tem a sua área Tem as suas Questões A trabalhar E precisamos Estar atentos Desde cedo Porque muitas Das questões Mesmo de agora Em adultos Nós vemos Que muitas Das coisas Foram passadas Na gravidez E é preciso Explorar aqui E é por isso Que eu gosto De este mundo Dos bebés Exatamente por isso Porque muitas Das questões Vêm muito Detrás Muito Mesmo na Componente Hereditária Genética e tudo Por isso Fazes a diferença Vais mudar A vida De uma De uma Pessoa Traz-te Um bocadinho De responsabilidade A extra O saber E a tua Tranquilidade Conseguem Estar-me A mãos E chegarem A Bruna Queria-te Agradecer A Agradecer Este tempinho Comigo Foi muito Bom Partilhar Este tempo Contigo Aqui Aqui Está Desse Lá Se tiver Alguma Questão Deixem Aqui Nos comentários Ou depois Nós vamos Responder É super Tranquilo Está bem? Então Acho que é só É só Obrigada Obrigada Bruna Tenho